Essa caravana é da onde? De Teresina, Piauí Caravana chegando aqui de Teresina a Piauí Detalhe, aqui tá vindo Dona Hilda, Paraíba e Almi As três pessoas que expulsaram Molusco do Piauí É mesmo? Eu quero pegar eles aqui agora Deixa eu soltar uma informação Não armem barraca Porque depois de meio dia Nós vamos descer todo mundo Pra entrar na esplanada de qualquer jeito Ok, então Já tô avisando Bora lá, bora lá Pessoal, o canal do Youtube aqui Cadê o pessoal do meu Piauí Marcando presença em Brasília? Olha aí pessoal O pessoal do Piauí Chegando aqui em Brasília agora Rodaram quantos quilômetros? 1600 1600 quilômetros, vieram fazer o que Em Brasília? Vem pra guerra Vem pra guerra Liberdade 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 Viremos defender o nosso Brasil A nossa liberdade 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 Democracia Liberdade Segundo a organização A pauta dessa manifestação A principal pauta É o afastamento dos ministros Do Supremo Tribunal Isso Finalmente um youtuber Indicando o povo Pra um caminho certo Que até agora A maioria Só tão alienando o povo Segunda pauta Então vamos frisar aqui na primeira pauta O afastamento dos ministros do Supremo Correto? Isso Então a segunda pauta é Eu autorizo o presidente Bolsonaro A tomar a medida necessária e cabível Tá autorizado o Piauí? Autorizado O pessoal do Piauí está autorizando o presidente Bolsonaro a fazer o que quiser Se ele quiser Se o presidente Bolsonaro quiser chutar o pau da barraca pode chutar Pode chutar Já era pra ter chutado Beleza A segunda pauta qual é pessoal? Voto impresso auditável Voto impresso e auditável Com contagem pública Essas mensagens precisam chegar Essas imagens Fora, lá no exterior Por isso que eu estou fazendo questão de frisar as pautas Tá bom? Fim do famigerado foro privilegiado Porque lá fora As notícias estão chegando Que as manifestações são contra o presidente Vamos frisar que essas manifestações é a favor É contra ou é a favor, pessoal? É a favor Detalhe Quem é Bolsonaro é Brasil Isso Quem não é Bolsonaro é contra o Brasil Manda um recado aí para os petistas Eles têm que morar onde? Na Cuba Que pariu Manda aí Vocês vão morar na Cuba Que pariu Isso Comunismo aqui no Brasil mais não, correto? A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha Eu estou orgulhoso de vocês Tá bom? O Brasil todo está orgulhoso de vocês Muitos deixaram família, filhos, pais Para virem aqui lutar pela liberdade Sabe o que está em jogo? É o seu direito de ir e vir Tá bom? Muito obrigado Deixei o filho Que está completando o ano amanhã E é pela... É muita emoção, gente Polícia Polícia Matheus É por você que eu estou aqui, filho É por você É um grito de liberdade É muita emoção, pessoal É muita emoção Gostaria que o povo entendesse essa luta Para que meu filho tenha mais um 770 Eu ia se inscreva no meu canal direito Tá vendo? As pessoas vão chorando aqui Muita emoção O Brasil todo Nunca o Brasil tinha sentido essa emoção Olha Essa energia positiva Tá bom? Deixa eu fazer um convite aqui para o povo O pessoal do meu país Que está aqui ligado no canal Do nosso amigo Francisco Melo Se inscreva lá no nosso canal Pense um pouquinho Nós vamos ligar aqui agora o som E lançamento aqui no teu canal Da nossa música Pense a nossa música Somos um só povo Um presente de Deus para esse momento Descutei Aê, garoto Solta a música aí Somos um só povo A música dela é nota 10 É? Ele fez falar Olha aí, olha aí, olha aí Vamos lá Baixinho, baixinho Alô, meu Brasil Que é 770 E aí? Estamos juntos Somos um só povo Um só nação As caras com a Constituição E a nossa bandeira E a corda que foi Este cara arrebentou E a mente direito As coisas giriam Foi exatamente Quem intencionou Agora não tem mais onda O povo acordou Até quem estava longe Já se aproximou A nossa bandeira Jamais será vermelha E não tem acordo Queremos limpeza Queremos limpeza A nossa bandeira Jamais será vermelha Somos um só povo Uma só nação Fomos divididos Se o patriotismo Se o patriotismo está em exceção Juntos com Bolsonaro Nosso grande Deus O coração É isso aí Nós somos um só povo Somos um só povo Somos uma só nação Somos uma só nação Dividir o povo Para nos controlar Só que a corda arrebentou E ninguém segura mais o povo Escuta aí Deus governando Deus governa eternamente Seus olhos estão sempre atentos Seus olhos estão sempre atentos Em cada nação E de faraó Os tiranos que se levantaram Foram abatidos Com sua forte irmã O Brasil É um gigante país de cristãos Fora comunismo Aqui não te queremos não Somos um só povo Somos um só povo Uma só nação Fomos divididos Por isso perdemos a direção Agora estamos unidos E o patriotismo está em exceção Juntos com Bolsonaro Nosso grande Deus O coração Somos um só povo Somos um só povo Uma só nação Fomos divididos Por isso perdemos a direção Agora estamos unidos E o patriotismo está em exceção Juntos com Bolsonaro Nosso grande Deus O coração Juntos com Bolsonaro Nosso grande Deus O coração Direito Teresina Direito Teresina Olha aí o pessoal aí Energia pura Direito Teresina Floriano Piauí Floriano Piauí Putirou Maranhão Vai falando as cidades aí Vai falando as cidades Litoral também aqui Aqui está o cara Que botou o Lula para correr Queria tomar minha bicicleta Cadê ele Cadê ele Cadê ele Tá aqui Foi você que botou o cara para correr Botou o Lula para correr Queria tomar meu celular Roubar meu celular Roubar minha bicicleta Mas eu não permiti Ele já tinha roubado o estado Todinho queria roubar do celular Pois é Foi fazer porto em Cuba Mas não fez no Piauí Eu gostei da sua atitude Nós estamos precisando de Pessoas assim Ativistas assim Que enquadra a autoridade Onde ele estiver E aí cidadão Cadê ele Tem que emparedar Tem que emparedar mesmo Onde é que está o César Somos o patrão Entendeu Nós somos o patrão É nós que pagamos o salário dele Então a gente tem que fazer isso mesmo E se a gente não está satisfeito com o funcionário A gente tira É desse jeito mesmo Então a sua atitude foi exemplar Tá bom Você saiu em tudo que é lugar Quero dizer assim Que o meu canal É Direito Teresina Viu Tá aqui Olha aqui Direito Teresina Direito Teresina No Instagram No Youtube No Facebook E no Twitter Beleza então Guerreiro Tamo junto Viu Misturado Fale aí Fale aí Essa música Gente Essa música Somos um só povo Tem uma história bonita Eu passei Uns 20 dias Com esse refrão na cabeça E Depois de Mais ou menos Um mês pensando Aí chegou Domingo passado Ontem fez 8 dias Chegou o início Rasgaram a construção E a nossa bandeira E aí surgiu A música fluiu Vem assim com naturalidade E finalizamos com o versículo bíblico Que é o versículo 7 Do Salmo 66 Entendi Salmo 66 Versículo 7 Lá está escrito Deus é quem governa Eternamente Pelo seu poder Os seus olhos Vigiam as nações Então foi uma música de Deus Não se exaltem Não se exaltem os rebeldes É a capital do Brasil Tirando o Brasil Tirando o Piauí Que tem uma capital Muito boa ali Terezina Só é quente Mas Brasília também Está ficando muito quente Sem o menino Muito obrigado Fiquem com Deus Tá bom? Estamos juntos Top 2 Chegamos Tchau